O que uma dissertação precisa ter? Uma boa dissertação precisa ter em primeiro lugar uma tese clara, objetiva, bem definida. É preciso saber o que quer defender. Em seguida, é importante selecionar bons argumentos. Exemplos, dados numéricos, dados exatos, fontes fidedignas. Quanto mais argumentos confiáveis, mais consistente a minha argumentação.